Estar devendo na praça não é um problema. O problema é se tornar um inadimplente. Boa parte da população está assumindo que não tem como pagar o que deve. E aí sim, você não está gerando dinheiro para a economia, a máquina não está rodando, e esse consumidor está fora do mercado, porque não tem opção de mercado, ele não está trabalhando e não tem perspectiva de arrumar emprego nos próximos seis meses. Aí realmente é preocupante. Sete em cada dez famílias aracajuanas têm dívidas no comércio. E Jussara, como tantas chefes de família, também possui algumas, mesmo não possuindo o temido cartão de crédito, que em setembro de 2016 apresentou taxa de juros de maior valor nos últimos 21 anos. Você usa cartão de crédito? Não. Mas tem dívidas? Tenho. Quem não tem, né? Tem umas pessoas que estão com muita dívidas porque acumulou, mas tem a ver com a crise também. O temido cartão de crédito assumiu o lugar do cheque especial, que também cobra juros altos, que oscilam entre 3% e 321%. Como eu sou um pouco mais velho que vocês, eu posso dizer que era o cheque especial, era a preocupação, era passar cheque, que era o grande problema e tal. Hoje não, o cheque é um dos menores problemas, acho que entre 5% e 10%. Agora o cartão de crédito está em quase 60%. Então o cartão é um dinheiro que você não tem, você tem um limite de 5 mil, 3 mil, 10 mil, até 30 mil reais no caso de alguns, e ele acha que aquele dinheiro é dele. Quando ele vai para as compras impulsivamente, por desejo do cônjuge, da mulher, do filho e tal, e acha que tem que comprar porque deve uma satisfação em casa, e consome sem ter condições de pagar. Aí é preocupante. Hoje 60% da dívida do Aracajuano é com cartão de crédito. A pesquisa de endividamento, intenção de consumo e confiança do consumidor de Aracaju, diz que 11% das famílias não conseguiram pagar as contas em dia. Outros dados são expressivos. 62% do público entrevistado acha que não irá pagar. 13,40% prevê que não dará para pagar parte das dívidas. E 11,10% acredita que irá pagá-las totalmente. Para alguns economistas, o dever é saudável, porque é devendo que você faz a economia girar. Então, quando você deve, você compra do comércio, compra da indústria, esses dois geram emprego, então é bom para todo mundo. Quando você não compra, quando você não deve, é que é ruim, porque você não está ajudando a fortalecer a economia. Então, o ideal é que a pessoa consuma. Lógico que de maneira racional, dentro das suas possibilidades, dentro do seu dinheiro que você ganha e dentro do crédito que lhe é dado como oportunidade. Andréa, que trabalha em um setor administrativo de um plano de saúde, diz que, por falta de organização e planejamento, acumulou dívidas. Queria comprar mais do que eu ganhava, entendeu? Aí, eu acho que foi isso. É por isso que eu acabei com os cartões, não tenho. O nível de desconfiança do Aracajuano em relação à economia sergipana simplesmente bateu o percentual de 79,30. Não está bem, né? A confiança, tanto do Aracajuano, ele não vê muita perceptiva, principalmente nas classes mais baixas. Então, as classes mais baixas, quem ganha menos de dois salários mínimos ou até dois salários mínimos, ele tem sempre um parente, alguém próximo que está desempregado. Então, isso é assustador. Quem ganha de dez salários mínimos a mais, percebe o que está acontecendo com a economia, porque ele tem mais informação, ele tem internet, ele tem acesso aos principais jornais do Brasil e do mundo. Ele vê uma possibilidade de melhora daqui a alguns meses. Então, esse pessoal está mais estável. Agora, quem ganha baixo que isso, lamentavelmente, não está confiante.